E o Brasil registrou um número recorde de incêndios florestais nos primeiros quatro meses do ano, mais da metade deles na Amazônia. Quem conta pra gente é o repórter Álvaro Nocera. Apenas na Amazônia Legal, que abriga mais de 60% da maior floresta tropical do planeta, o IPE contabilizou quase 9 mil incêndios entre janeiro e abril, o maior número desde 2016. O governo Lula reduziu pela metade o desmatamento na Amazônia em seu primeiro ano de mandato, em 2023. Mas os números relacionados aos incêndios continuam alarmantes. Nos últimos quatro meses, mais de 17 mil incêndios foram registrados de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Um aumento de 81% em comparação com o mesmo período de 2023. O número é considerado preocupante. O recorde anterior havia sido registrado em 2003, quando ocorreram 16.888 incêndios entre janeiro e abril. Os números representam um aumento de 153% em relação ao mesmo período do ano passado. O Cerrado vem na sequência com 4.575 incêndios, um aumento de 43% em relação aos primeiros quatro meses de 2023. De acordo com o comunicado do Ministério do Meio Ambiente, os incêndios florestais no Brasil e em outros países da região, como Chile e Colômbia, são intensificados pelas mudanças climáticas e por um dos fenômenos El Ninho mais fortes da história, que causou estiagens prolongadas em diversas áreas da Amazônia em 2023. A pasta também atribui os números negativos ao grave aquecimento registrado nos últimos meses, que provocaram mudanças de padrão, como o avanço do fogo para áreas de vegetação nativa.